Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do nosso canal Cris Ribeiro TV e no vídeo de hoje eu trouxe 7 itens pra facilitar a tua vida na hora de limpar a casa Eu já mostrei aqui no canal produtos de limpeza que eu amo, que são os meus preferidos que me ajudam muito na hora da limpeza, como vocês já sabem, eu não tenho empregada na minha casa e assim, eu consigo dar conta, claro, com a ajuda da minha família, do Águia e da Nath elas me ajudam super e esses produtos são os produtos que a gente mais usa e que vale a pena investir e vale a pena comprar, são os meus produtos favoritos Antes de eu mostrar os produtos favoritos, se você não é inscrito no canal, clica aqui no botão da vermelha seja muito bem-vinda nesse canal de organização e já dá o joinha da confiança que você sabe que o vídeo vai ser bom cheio de dica boa, já ativa o sininho também que toda vez que sobe vídeo você vai ser a primeira a ser notificada o primeiro produto que me facilita, que é o primeiro produto que eu uso antes de qualquer coisa, antes de limpar qualquer coisa é o meu aspirador de pó gente, o meu aspirador de pó é a coisa mais linda desse mundo eu já fiz resenha neste canal sobre o aspirador de pó vou fazer uma playlist com todos os produtinhos na verdade já tem uma playlist de limpeza, eu vou deixar linkada aqui embaixo e no e-card depois que acabar esse vídeo você corre e não assistir, tá bom? então esse aqui meu aspirador da Electrolux é o GT3000, tá? que é esse maiorzão que suga água, que tem soprador, tem tudo nessa vida então isso aqui me facilita muito a vida porque gente, aqui em casa todo mundo é alérgico em vez de passar vassoura pra lá e pra cá, a Sofia tem muito pelo, ela solta muito pelo então se eu passo vassoura, já sujo um pro outro, um lado pro outro, isso aqui facilita a minha vida então ele aspira, ele é super potente, ele tem várias pontas então antes de qualquer coisa eu aspiro o chão o segundo item é o meu mop, gente eu não vivo mais, eu não sei como eu vivi até hoje sem o meu mop o meu mop é esse aqui, tá? que é um balde só, que é o da Mor e ele é com a cestinha dele de plástico mesmo ele é maravilhoso, eu paguei super baratinho nele e tem resenha no canal por que gente que o mop é maravilhoso? porque você não precisa botar a mão no pano de chão suas unhas agradecem o Brasil então, mop é um ótimo investimento pede o seu marido prazer, por exemplo ele é super ágil porque você pode encharcar com a casa, lavar bem com o próprio esfregão depois você centrifuga pela água cera e lava com uma água limpa passa, pode passar por aquele produtinho cheirosinho o cabo tem várias alturas, então se você é alta, se você é abaixa não precisa ficar lá com nada se abaixando, passando pano gente, ele é ótimo, sério, corre lá assistir a resenha depois desse vídeo e por falar em chão, a vassoura que eu mais gosto, vocês viram quem me segue no Instagram, se você não me segue no Instagram, tá aqui o meu arroba, tá? Cris e VTV, corre lá, tem várias dicas de limpeza e de organização muita gente viu que a Bethany mandou várias vassouras pra mim de um lançamento deles e a que eu mais gostei e a que eu mais uso é essa aqui de uso externo porque as cerdas delas são bem grossas, por quê? porque eu tenho calçadas, muitas calçadas em volta da minha casa e também o meu banheiro é daquela lajota que é antiderrapante, super grossa então só isso aqui que dá pra esfregar, não dá pra esfregar com outra coisa senão uma escovinha de mão, mas aí você tem que ficar lá, escovando isso aqui é maravilhoso, então essa vassoura aqui pra você que tem área externa bem grande vale muito a pena porque ela desencarne mesmo o quarto item que eu amo e eu uso muito são sprays, borrifadores isso aqui ó, gente e eu trouxe, como vocês já viram em vários vídeos meus aqui de limpeza vem no Instagram também, eu uso muito borrifador na verdade o meu sonho de consumo no momento é padronizar os borrifadores então eu quero muito assim, comprar todos do mesmo, sabe? e colocar as etiquetinhas bonitinhas mas por enquanto é cada um de um formato e eu coloco o que? Coloco todos os produtos que existem em limpeza porque a gente facilita a vida ainda mais eu que gosto de fazer várias misturinhas então eu coloco, espirro, passa pano e pronto, tá limpo uma dica pra você que não tem borrifador e que você não quer comprar é usar esses borrifadores que já vêm no mercado por exemplo, isso aqui era um borrifador de veja veja sei lá qual eu lavei, esterilizei, deixei ele bem limpinho e coloquei água sanitária aqui dentro então, né, eu coloco e eu sei que isso aqui é água sanitária e vou lá e espirro e mude isso aqui se você for bem chique, padroniza e compra vários borrifadores todos iguais e coloque a etiquetinha bem bonitinha gente, facilita a vida maior da vida mais um item assim, que é tipo um item de graça que todo mundo tem em casa que eu amo usar nos cantinhos assim, ó gente, sério, é maravilhoso o que que é? Uma escola de dente uma escola de dente usada, tá? pega aquela escola de dente velha que você tem que trocar a cada três meses sei lá quantos meses você tem que trocar a escola você pega e guarda guarda várias deixa uma pro banheiro, uma pra cozinha uma pra tua lavanderia e deixa lá quando você for limpar você pega e passa o produto e esfrega assim, ó e deixa de um produto essa escovinha de dente ela consegue penetrar naqueles cantinhos que você não alcança com a esponja, sabe? e com uma escova maior, por exemplo então, pra banheiro, pra pia pra torneira, pra chuveiro enfim, o que você for usar aí escova e esconda de dente de graça o sexto item é um item que eu amo usar que é esses papéis aqui que é tipo um paninho e um papel ao mesmo tempo é aquele papel toalha semidescartável, sabe? você pode comprar em rolinho ou em pacotinho assim eles vêm dobradinhos vêm uns 5, 6 em cada pacotinho e, gente, ele é muito bom porque você pode limpar isso aqui é fácil pra você limpar banheiros, por exemplo você deixa um rolinho dentro do teu banheiro você limpa o vaso limpa não sei o que, não sei o que e você pode usar várias vezes você pode deixar isso aqui um rolinho esse aqui no teu banheiro e limpar pia, limpar vidro, sabe? é muito bom você pega e espirra o produto aqui, ó o rico produto e passa depois você enxágua ele deixa ele secar dá pra usar mais umas 3, 4 vezes então, é muito legal e depois, assim, se você quiser usar isso aqui pra lavar o vaso aí você descarta você pega e espirra lava bem o vaso e aí você joga fora mas isso aqui é legal pra você usar mais de uma vez e por falar em paninho eu trouxe meu paninho preferido eu tenho vários mas esses paninhos de microfibra são os melhores, gente por quê? por que que isso aqui facilita a vida? ai, Cris pano é pano não gente, um pano normal pra você tirar pó, por exemplo você vai tirar pó, fica aqui o quê? fica um fiato aí você vai ter que pegar um outro pano e passar de novo é dois trabalhos pega um pano de microfibra dá uma umedecida, assim só um pouquinho e passa passa com o Lustranópolis passa com o teu produto favorito aí, com o álcool enfim, o que você for usar usa pano de microfibra ele é tão baratinho esses tempos eu achei três paninhos de microfibra por R$3,99 muito barato então, compra começa a trocar cada mês você compra um diferente e eles são muito, muito bons são bem macios e você lava e seca rapidinho esse aí é o melhor também que facilita muito e o oitavo produto eu não vou mostrar aqui no canal você tem que me seguir lá no Instagram pra você ver no IGTV que agora é essa novidade no Instagram então, é um produto maravilhoso que eu uso muito já mostrei lá no Instagram então, se você não me segue, amiga meu arroba tá aqui eu vou postar no mesmo dia, tá? na terça-feira agora que você tá vendo esse vídeo também vai tá lá então, corre lá já curte já me segue segue essa pessoa aqui e também já assiste, tá bom? o oitavo produto e me conta aqui nos comentários ou lá no Instagram qual que é o teu item de limpeza favorito o que você não vive sem? é o aspirador? é o MOP? é um produto diferente que eu não mostrei aqui me conta que eu adoro saber o que vocês usam na casa de vocês, tá bom? ó, não deixa de compartilhar esse vídeo com as amigas principalmente com as amigas que estão casando sabe? que estão casando agora manda esse vídeo pra elas assistirem que ó, gente eu tenho certeza que elas vão amar e não deixa de se inscrever nesse canal clica aqui na minha cara pra você se inscrever e clica aqui nessa playlist que tem uma playlist com muita dica de limpeza, gente muita dica boa mesmo clica aqui, tá bom? fiquem todos com Deus um beijo tchau tchau